Então, hoje é o laboratório de calibração de volume. Primeira vez que esse laboratório está sendo ofertado de forma não presencial. Então, tive que preparar um documento específico para dar a experiência parecida com a experiência de fazer o laboratório de forma presencial. Então, colocando no gráfico os dados desse tipo de calibração, a gente já vê que ele segue aproximadamente uma linha reta. A que se deve essa linha reta? Ele se destina a medir volume, mas o que está efetivamente sendo medido é nível. Para o nível ter uma relação linear com volume, então, o tanque de acrílico, ele é confeccionado para ser o medidor de volume com linearidade, ele tem que ter uma seção, uma área de seção transversal constante. Aí eu pergunto para vocês, essa resposta está certa. Então, se garantir que a área é constante, aí você tem uma relação linear entre nível e volume. Perfeito. Esse tanque aí é de material acrílico, ele se exerce de meia polegada. Se eles tivessem feito uma espessura menor e tivesse um abaulamento dele, à medida que ele fosse colocando mais água, pressando água e empurrando as paredes para fora, vamos supor que desse uma embarrigada assim nas paredes, né? Aí já não seria linear mais, né? A gente já poderia enxergar isso na calibração. Porque detalhe do projeto que vai contra esse requerimento, né? Então, a área constante passa a ser um requerimento desse tanque aí, né? Qual que é o detalhe do projeto que tem contra esse requerimento? A vara, se ela for de sessão constante, ela pode estar introduzida no meio do líquido, né? Que todas as sessões vão cortar a mesma área. Então, só a presença da vara por si só não prejudica. Ah, tá aí, ó. O apoio, né? O pedaço de acrílico que apoia. Exatamente, ó. Nesse entorno aqui, a área não é constante. Então, por uma pequena medida aqui, né? No intervalo aqui, a área é menor, que tem um pedaço de acrílico ali, né? Então, o certo desse fabricante seria colocar apenas uma chapa aqui na parte superior, né? Não sei se vocês percebem que parece que tem uma cola ali, né? Olha aqui em cima. Quando foi fornecido, tinha uma segunda placa de acrílico, né? Aqui em cima, então, pra dar um alinhamento, né? Eram duas placas de acrílico. Uma do topo e outra do meio, né? Só que aí, né? Com o uso, né? Alguém se apoiou ali ou fez muita força, né? E quebrou a placa superior, né? Alguém arrancou isso aqui. Aluno mesmo, né? Durante a prática. Então, sobrou só do meio. Mas o certo do projeto seria ter apenas uma placa, né? E outra acima do nível máximo aqui, né? Então, realmente, esse projeto deveria tirar essa placa aqui e colocar apenas uma lá em cima, né? Aí, olha só, né? A espessura dessa placa, né? Parece que é da mesma distância aqui de um litro, né? Então, eu não sei se a gente colocando de litro em litro vai capturar esse fenômeno. Talvez, pra capturar esse fenômeno, teria que colocar de 200 em 200 ml, 250 em 250, né? Pra você ter vários níveis ali ao longo da placa, né? Aí, talvez, ficaria mais visível, né? Aqui, no caso, no Sliding 2, realmente, a gente não percebe muito dessa calibração aqui, né? Então, é um efeito... A gente sabe que, conceitualmente, ele tá, sim, atrapalhando, né? Mas ele é de pequena magnitude. Pelo menos, a gente não percebe aqui, né? Ou seja, um erro de leitura, né? Olha só, né? O que será que é esse aqui, né? Tá vendo que tem aquele ponto ali, um ponto fora da curva, né? Mais ou menos aqui na região do 15, né? 14, 15, então... É aquela leitura, né? Que foi errónea, né? Provavelmente errónea, né? Então, você veja que aqui ela aparece já, né? Ela vai aparecer mais ainda, adiante, né? Quando a gente for fazer outras operações, que eu vou explicar aí, né? Vamos falar do processamento. Então, é feito, então, modelagem de dados, né? Key Square, que leva em consideração a incerteza de cada edição, né? E ela é empregada na determinação dos coeficientes dos polinômios, né? Dos VN. Então, tanto pro V1, quanto pro V5, né? Sejam pra cada um deles. Então, aqui tá o exemplo do V1, né? Que é a calibração linear, né? Então, a gente vê que realmente não existe uma coincidência perfeita, né? Dos pontos. A gente percebe que tem umas oscilações aí pra cima e pra baixo, né? Mas essa reta é a que melhor representa esse conjunto de pontos, né? Então, depois dessa função, né? A gente pode pegar agora leituras do instrumento, né? Aplicar essa função e obter valores calibrados, né? Então, a gente já consegue corrigir a leitura via função de calibração. Agora, a incerteza, né? Então, a gente já falou dos coeficientes, né? Das funções polinomiais propostas, né? Agora eu vou falar da incerteza, né? Então, ela pode ser determinada pelos desvios em relação às medidas verdadeiras. A diferença entre a função da calibração e as medidas verdadeiras, né? Então, eu defini aqui os desvios, né? O iésimo desvio dessa série seria a diferença entre a função, o valor calibrado e o valor verdadeiro. Ou seja, esse VN, DVI, né? Pra enésimo função de calibração, esse seria o enésimo valor calibrado, ou seja, o valor calibrado menos o valor verdadeiro, tá? Então, de uma forma global, né? Se a gente for olhar isso como sendo uma propriedade da função de calibração, é como se nós tivéssemos feito aí 48 medidas, 48, 49 medidas de desvios. Então, nós temos uma amostra, né? Nós temos uma pequena população aí, né? Uma amostra mesmo, né? Desse desvio, se encararmos ela como sendo uma propriedade dessa função, tá? Então, a gente pode aplicar aquela teoria de incerteza padrão, né? Então, dessa amostra aqui, ou seja, das N medições, né? Os desvios das N medições, né? E nós temos o número de graus de liberdade, né? Então, tem essa equação aqui, né? Então, esse N estilizado aqui, que eu uso na fórmula aqui, é diferente desse N normal que eu uso aqui, tá? Então, esse é o N só pra dar N medições, tá? Então, o N mais estilizado, diferente desse N simples aqui, né? Então, ele vai ser o somatório de todos os desvios ao quadrado, né? Veja que a fórmula mesmo estaria subtraindo o desvio médio, né? Só que o desvio médio é zero, então eu vou estar subtraindo zero toda vez aqui, né? Então, já simplifica pra essa fórmula aqui, né? E o N, que é o número de graus de liberdade, é o N estilizado menos 1, né? Então, a incerteza da função de calibração, nós usaremos, então, o T de Student, né? Aquele coeficiente pra essa confiabilidade C, estilizado aqui, e esse número de graus de liberdade, tá? Então, você pega na tabela lá do número de Student correspondente a esse caso aqui, né? Vezes a incerteza padrão, né? Que é o desvio padrão de amostra, né? Dos desvios, né? Que tem esse comportamento especial que é de T0 de média, né? Então, pra C, nós vamos utilizar a confiabilidade de 95%, que é a mesma coisa de 20 pra 1, né? Em inglês, quando você reporta incerteza, né? Também o pessoal fala assim, odds, 20 to 1 Coloca em parênteses isso aqui pra indicar uma confiabilidade de 95, né? Então, odds são chances, né? Chances de 20 pra 1 Ou seja, a cada 20, 1 vai estar fora do intervalo, né? Isso significa 95%, ou seja, seria 19 sobre 20, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 19 e 20 avos, né? Porcentagem, que vai dar o 95%. Mas se a cada 20, 1 sai fora, são 19, né? Tá, aqui eu tenho lag, né? Uma coisa que eu vejo na tela não acontece no mesmo tempo que eu estou desenhando aqui, né? Mas é 19 sobre 20, o que eu quis escrever ali. Tá, o que mais? Então, essa distribuição de desvios, ela pode ser visualizada por meio de um histograma, né? Como esse mostrado aí, né? Então, o que que dá pra fazer, né? Com um histograma? Dá pra fazer um Q-Test, né? Aquele teste de identificação e remoção de outliers, né? Então, outliers é aqueles que jazem fora da estatística, né? Então, se nós fizermos um histograma dos desvios, né? Tem um cara aqui que claramente está fora dessa estatística aqui, né? Veja, ele está vários desvios padrão acima da média, né? Então, eu coloquei provável, né? E põe a provável nisso, né? Provável outlier, né? E adivinha que ponto que é esse? É aquele lado, né? Que está diferido em 400 ml, né? Do valor verdadeiro, né? Então, um Q-Test, ele pode remover no máximo um outlier, né? Então, nesse caso aqui, esse ponto claramente está fora e ele pode ser removido, né? Onde que você acha a informação desse Q-Test? Eu coloquei lá no Moodle, né? Tem aquele Moodle Book, né? Que eu coloquei lá sobre recursos de experimentos, né? Então, vocês dão uma olhada lá, tem um link lá que fala de Q-Test, né? Basicamente, você propõe uma confiabilidade, né? Vocês podem propor aqui uma confiabilidade de 95%, ou até maior, que ela vai dizer que esse ponto aqui é outlier mesmo, né? Porque ele realmente está muito fora, né? Então, você pode até ser mais estrito, pegar uma confiabilidade de 99%, né? E ele vai acusar, assim, que ele é outlier. Tá? Então, o que acontece? Remover o ponto, né? Você acaba removendo, né? Que provavelmente vai ser esse aqui, né? Removido esse ponto aqui, refaz o Q-Square. Porque, com certeza, esse ponto aqui, ele jogou a curva um pouquinho fora, né? Do lugar dela, né? Então, refaz, o Q-Test vai ter uma nova função de calibração. Aí sim, aí com uma incerteza, ela vai estar melhor estimada, né? Porque não vai ter aquele desvio enorme, né? O quadrado lá, para aumentar artificialmente essa incerteza aqui, tá? Então, não vai ter esse ponto aí na próxima vez, depois que você remover. Aí, outra coisa que pode ser reportada, né? São os desvios ao longo dos valores das leituras VI, né? Do eixo horizontal. Então, esse tipo de gráfico é importante, né? O histograma seria deixar todos esses pontos, entre aspas, caírem para cá, né? Caindo para cá e serem coletadas em caixas, né? Aí vai dar o histograma lá, né? Desses pontos aí, né? Eles vão preenchendo caixas assim, né? Mas, a vantagem desse tipo de gráfico é o seguinte. A gente consegue ver aqui formas funcionais dos desvios, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que eles formassem uma curva assim, ó. Os desvios, né? Uma parte de valores positivos, outra parte de valores negativos, né? Tá? Eles estão igualmente uns pesando para mais, outros para menos, né? Mas, se a gente vesse que os pontos estariam arranjados ao longo de um arco assim, ó. O que a gente iria desconfiar? Lembrando que isso aqui são os desvios entre o valor verdadeiro e o valor calibrado. Já o valor calibrado. Se eles fizessem um arco assim, ó. O que isso iria sugerir? Matematicamente falando, né? Parece uma parábola, né? Então, como o meu polinômio foi de primeiro grau e aparecesse um arco assim, seria uma forma dos dados estarem nos dizendo, nos comunicando, que a função de calibração falta um termo de segundo grau aí, por exemplo. Ou seja, se a função de calibração, ela capturou exatamente a essência dos dados, né? Aqui nós temos que observar erro meramente aleatório. Comentário aqui, ó. Tem regiões aí nessa série de dados que não parecem ser muito aleatórios, né? Parece que tem uma certa tendência aqui, ó, né? Parece que tem um certo comportamento meio suave aqui, né? Em certas regiões aqui, né? Tem região que é bagunçada. Tá acima, tá baixo, tá acima, tá baixo, tá... Mas tem regiões aí que estão meio suaves aí, né? Então... Então, para esse tipo de gráfico, a gente tem que ficar de olho em comportamentos não aleatórios, né? Que vão indicar exatamente formas funcionais que podem, né? Ou muitas vezes devem ser incorporadas ao modelo ou a função de calibração. Seu objetivo é reduzir a incerteza, né? Isso é até interessante, se... Se vocês pudessem fazer em casa mesmo, né? A calibração, sei lá, pegar um copo, né? Um copo comum aí, né? Que tem uma seção não uniforme. Se você tiver uma medida pequena, sei lá, 25ml, 10ml, que você já precisa, né? E você colocar aqui, temporariamente, né? No copo, né? Uma escala... Pode ser um pedaço de trena, alguma coisa assim. Que mostre o nível, né? Que você consiga ler o nível aqui, né? O mais importante é que tenha um amalamento, assim, né? Que não seja a seção constante, né? E você fizer esse procedimento aí, né? Com bastante cuidado, né? Pega 25ml, dá uma medida precisa, né? Por exemplo, aquelas... Aí eu tô aberto às sugestões aí, né? Isso aqui dá um bom brainstorm, né? Que os dispositivos de cozinha, assim, né? São mais precisos do que outros, né? E pequenos, pra você fazer várias transferências, né? Então você vai fazendo, joga 25ml, ele é o nível, a nota do dado, né? E vai fazendo isso, né? Se você propuser uma função linear primeiro, né? E você fizer esse gráfico aqui depois, você vai enxergar o resultado desse abalamento nesse gráfico aqui. Ou seja, você não vai ver erros meramente aleatórios. Eles claramente vão ter uma tendência, né? Em função da área não ser constante, né? Então, por exemplo, aqui que a área é grande, né? Para o mesmo ΔV, a crescimento de volume, o mesmo transferência, o nível vai subir menos do que aqui no começo, né? Então isso já vai introduzir uma não-linearidade na função. E se você fizer aí uma função linear, você vai ver que os pontos não estão distribuídos ao longo de uma curva, de um arco, assim, né? Então, não vão aparecer completamente aleatórios, né? Aí você vai aumentar o grau do polidômio, ele vai melhorando, melhorando, vai cada vez mais diminuindo esse aqui mesmo, tá? Um exercício desse tipo ia ser extremamente interessante fazer. Até para você ter uma noção, né? De fazer um experimento, né? Já que a gente está em formato a distância, né? Então, para você ter uma ideia do que eu estou falando, né? Essa curva aí é a diferença entre a função de calibração de primeiro grau e quinto grau, né? Então ele mostra aí o efeito dos termos quadrático, cúbico, quártico e quíntico, né? Na forma da função, né? Então veja bem que se escolher o polidômio do quinto grau, ele já passa a capturar um certo comportamento, né? Se eu comparar essa curva aqui, ó. Aqui eu acho que é V1 menos V5, tá? Então ele está ao contrário, né? Então se aqui está descendo, é que o enrolado está subindo. A diferença está subindo, né? Então, esse arco aqui no final, né? Ele lembra um pouco essa ascensão aqui dos dados. Aqui nesse final também, né? Então realmente um polidômio de quinto grau estaria capturando um pouquinho melhor as nuances aqui, né? Mas como aqui a frequência é meio alta, né? Eu precisaria termos aí de grau ainda maior, né? Para poder capturar isso aqui, né? Então esse aqui é o último slide, tá? Então, vamos lá.